é uma é rapaziada então mano trazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês quem já viu no tiktok aí também quem não me passa lá tiktok tá legal lá vai tá aí no tiktok aí para vocês e mano como que eu posso dar de grana para você mano depois que o bach ele trouxe um vídeo trouxe um vídeo não ele mostrou na live dele postando notícia como que mano você para você não dá mais capa mano visão mesmo o bach ele é mais grande na live dele assim mano como lembra a gente aí mano que somos emuladores aí mano se estressa principalmente eu mano com um msi também eu antes se estressava gente aham sei eu não me estressa mais por qual motivo que eu sou mano primeira coisa é se inscrever no canal né vamos falar né pelo amor de Deus tá assistindo até agora não se inscreveu conheçada mano aí ó tô mostrando como que tá com esse o que que é mano que o bach ensinou aí o bach ele ia mostrar para nós aí mano que era a tropa do dezembro leitão tá ligado que não tá mais exemplo não tem aquele bagulho de remo a primeira vez só deu capa eu peito também não tá tendo mais isso daí mano não vai ter mais por um motivo que depois que o bach ensinou essa vez enfim hein não falo nada caralho de movimento normal para o retomento então mano o que que eu vou estar mostrando aqui para vocês mano você vê que não sabe é novo no emulador essas coisas agora vocês vão pegar a visão de como que é vocês vão parecer rádio fechada na cara não tem uma amiga não vai ficar tremendo você não vai ficar no capa de bobeira a pior com mais daí tá uma chanta na minha conta que eu mostro nos caras se movendo um depois que o um bach ensinou esse daí sim já eu acho que é muito difícil a primeira tremeira tremeira não tem esse bagulho se tu tá remando só tá dando capa depois do nada começa a dar peito não adianta me relaxa tá tranquilo que o bach em mãe aí só deu peitada porque o bach ensinou se tá dando muito mais resultado do que eu imaginava e uma não achava que o bach estava falando que ele é só por o que eu falar uma renda não é uma coisa aí que ela está esperadinha de criei meu criei daquela esperadinha também e tá trifada da desgraça ó mano vou tá manchando logo aqui para vocês aí ó vocês estão vendo que o bagulho só tá dando um cá para mim bagulho se passa da cabeça porque eu trouxe um vídeo aí falando da marcenci nova porque eu troquei assim então tá diferente para desgraça e deixa só matar o últimozinho aqui mano só para mim ficar feliz ficar tranquilo como é de que recurso fazer o dinheiro para a tropa aí a não passa da cabeça é vamos logo aí mano que que o bach ensinou o que que ele ensinou para nós que nós só estamos dando capa e amiga não tá bugando e nem aqui primeiramente vai ficar logo um disco louca ao cima se você ainda não ativou isso eu trouxe um vídeo aí mano falando de desempenho passa lá se teu pc tá lagado e não tá chegando 90 FPS pega visão aqui ó deixa aqui ó ativa essas caixinhas aqui mano deixou aqui ó lista exibe aqui vai em lista para aí só você ativar isso daqui ativa isso vem logo para essa parte aqui ó programa de data tá ligado mano clico aqui se o teu for em MSI Bluestakes não sei que fuma daí funciona para todos os emuladores tá ligado agora que eu sei no momento que o bach falou vai que o Bluestakes é é eu deixei que que é o MSI aqui com então se eu for deixa aqui normal vai aqui em gente clique em data vem aqui ó nossa desgraça aqui um putinho vou falar lá com o famoso Mbappi tá ligado clicar nele vem aqui use file clica aqui no bagulho do Free Fire aqui abri ele e procura esse daqui ó cadê 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 aqui ó exclusivo delay 1 não tem daqui que é um o teu vai estar já a 200 aí cadê cadê por cima também sustento assim cara de surda roubado então tá roubado mano cadê disso teia mano ali tá roubado cadê dia só a ok que eu fiz clique aqui no edit substituir e aí na onde que tá o desante eu botei um a botei substitui todos e fez o teste da sense de preferência mano testa esse bagulho com sense leve porque se você testar com sense pesada não sei qual vai ser o resultado porque não não deve dar bom também porque com o baque deu tá ligado o baque da sense pesada para caraca a cada usa sense leve mano e eu vi uma grande diferença e hoje é uma sense pesada para mim ficou meio chute eu acho que não é porque eu não fui jogar com sense pesada não mas mano faz esse teste deixa lá naquele bagulho de delay lá sempre na hora que você for jogar você clica aqui bem aqui descolocar o si programa data deixa aquele bagulho de exibir ativo vai no seu emulador engine o resultado de data aqui também clica aqui clica aqui e sempre na hora que você for jogar mano fazer porque vai voltar para 200 aí você vem aqui bota é copia é isso copia assim dá um ctrl c aí vem edit substituir tá ligado faz isso na hora que você tiver 200 assim aí já vai dar aquela moral de cria você não vai ficar errando mais vai tá dando essa nossa cara olha a questão certa remada já é ontem aquele bagulho de errou capa tá ligado aí não já era fazer esse teste aí mano que vai dar bom inscrever no canal mandar aquela moralzinha se te ajudou a moralzinha de cria mano quem revelou esse foi o baque então mano não sei o que eu vou falar né mano rei da minha filha aí a lenda melhor vindo do momento pai da NFA revelando mais ou mais a nossa não senta a nossa opinião